Gente, olha quem tá aqui com a gente, a Jéssica. Olha quem tá aqui na gaiola, mostra aqui. Olha aqui, amorzinho. São três bebezinhos chinchila, dois mosaicos, ele pula. Não pula, bebê. E eles não têm mãe, a mãe deles é a Jéssica. Mostra a mãe deles. E ela vai dar leite pra eles, agora que eles são filhotes dela. Olha que tremendo rabo. Vem. Vai pegar o pequeno... Vai, vem. Ai, mentira. Ai, não acredito nisso. Espera. Olha isso, gente. Que amor. Então ele babou no chão. Segurando com as patinhas. Esse aqui, esse aqui, ele é danado. Para, ele treme a orelhinha. Ele faz barulho, ele chupa. Olha a orelhinha tremendo. Cara, Bruno, a imagem de frente é a coisa mais fofa do mundo. Que amor, você. Agora você guarda ele e dá para o outro? São dois para cada. Ai, dois para cada? Mas eu vou dar um para cada. E o pequenininho? Dá mais para o pequenininho, coitadinho dele. Ele não aguenta nem duas inteiras. Olha. Ele é muito rodinho, ele quer mais. Tá. Ah, não. Eles fecham o olho. E vem cá, como a mãe deles morreu, você está desde o primeiro dia cuidando assim? Não, a mãe deles morreu, eles já tinham... Já estavam grandinhos? Já estavam com quase... Uma semana. Oi, é isso aí. Uma semana. Ai. Gente, ele puxa... Ele segurando a mamadeira dele. Ai, vai dar uma foto tão linda isso aqui, Jéssica. Tem milhões. Eu imagino, como é muito fofo. Não tem como não bater foto disso. Ué, mas ele comeu rápido. Soltou? Oxi, ele não quer soltar. E não pega do potinho. Ele não pega do potinho? Só quer da sirinha. Dá mais uma pra ele, coitadinho. Não, quer de amor. Ah, eu nunca vi assim, sozinho, soltinho. Só que o Lapsita que come assim comigo. É muito fofo. Ratinho, quando é alimentado, fica assim também. É, eu nunca precisei alimentar o bebê de rato na mão. Eu cuidei daquele selvagenzinho. Os de gerbil não tem apego, não. São chatos. Olha o xixi. Ó. Foi. Acabou. Ah, ele sabe que são só duas. Encheu a barriga, não quer mais. Cadê? Tá pequenininho. Tá aqui. E esse ficou só com o bumbumzinho branco. Talvez a cabeça, né? Acho que a cabeça vai clarear um pouquinho. Ai. A patinha. Ô, Milos, vai deixar mostrar, não? A carinha dele, a bochechinha dele, parece que vai ser mais clara também. Aqui. A coxa. E que cor ele é? Fora o mosaico. Eles são like chebone. Igual a barriga. Ah, ele também? Uhum. É porque ele parece ser mais claro que os irmãozinhos. Ele vai ficar com a mancha preta do light e o resto vai clarear tudinho. Ele baba. Ah, ele se baba. Uhum. Ele não encaixa a seringa na boca. Nunca. Ô, é porque a boquinha dele é pequena. Não, não é. Não é não. É porque ele gosta de lamber assim. Ele gosta de fazer sujeira. Esse é porquinho. Ah, pronto. Ele encaixou agora. Vamos engatar, pessoal. Oi? Coloquei aí comida e água. Que amor, gente. É muito fofo. Aí você dá comida quantas vezes por dia pra eles? A cada uma hora e meia e duas horas. Duas seringas pra cada? Uhum. Cara, é bastante coisa, né? Essa seringa aqui é de 3ml também. É aquela de insulina, né? Aquela bem pequenininha. Não, não. Essa é a de insulina menor que essa. Acabou. E ele vai embora passeando. Só a cabeça. Se depender deles, é adianta eles ir passeando. Olha isso, gente. É muito fofo. Ele tá mordendo a seringa. Ele não tá chupando. Não, ele tá querendo arrancar o bico fora. Ele chupa de fazer barulhinho, mas agora ele não tá... Que nem filhote de gato, mamãe? Aham. Ele tem a sobrancelha branca. Parece a pálpebra. Olha o outro ali, ó. Esse parece que tem menos focinho. Parece que ele tem a carinha achatada. É porque ele é o menor. Gente, como o xixi pode ser um bicho tão fofo, né? É absurdamente fofo o que dá xixi. É isso, gente. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Agora eu vou dormir. Eles fazem barulhinho a noite inteira. Cara, acho que vai dormir. Eles já cantam.